Abertura Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos ao plenário desta Casa de Leis. Meu nome é Paulo Marques, eu sou o mestre de cerimônias dessa noite. Duas-vindas a você que está presente nesta sessão solene e também nos acompanha pela nossa TV legislativa, nos ouve pela nossa rádio e também pelas nossas redes sociais. Vamos dar início agora à sessão solene para entrega do título Emérito Comunitário ao apóstolo Esteve Hernandes Filho. O título desta noite foi requerimento do segundo secretário da mesa diretora desta Casa, também presidente da Comissão de Justiça, vereador Cristiano Passos, a quem convidamos para presidir a mesa de honra desta noite. Acompanhado também a mesa diretora desta noite, o vice-presidente da mesa diretora, vereador Pastor Luiz Santos. Acompanhado da presidente do Fundo Social de Solidariedade de Sorocaba, a senhora Cirlange Maguiato, o prefeito da cidade, Rodrigo Manga. O secretário da Secretaria de Cidadania da Prefeitura de Sorocaba, e ele também é o bispo da Igreja Renascer em Cristo na nossa cidade, o senhor Cleiton Lustosa. E a senhora Fernanda Hernandes Rasmussen, bispa da Renascer em Cristo. Composta a nossa mesa de honra, nós pedimos a todos que, em posição de respeito, recebamos neste plenário o homenageado desta noite, apóstolo Esteve Hernandes Filho, acompanhado de sua senhora bispa Sônia Hernandes. Nominada, então, a nossa mesa de honra, ouviremos agora a execução do hino nacional. A CIDADE NO BRASIL 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 Ao sol, no mar e à luz do céu profundo Fulguras, roupas e florão na América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra é alta, mas da vida Deus e os sonhos lindos são com os temas flores Nossos vozes têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Com a pátria amante, amante, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que os tetas estrelado Vendiga o verde novo, desce a válvula Mas no futuro, glória no passado Mas cegues a justiça, clava forte Terás com medo, teu loucórdia, lula Vendiga o verde, adora a própria morte Terra adorada Entre outras línguas, cumpra-se com a pátria amada Os filhos deste sol, mais flor, um gentil A pátria amada, Brasil Por favor, queiram se assentar Na oportunidade, nós gostaríamos de fazer o registro da presença das pessoas que também compõem a mesa estendida dessa noite Obrigado pela presença, Bispo da Renascer Leandro Bispo da Renascer Lala Sobrinho do homenageado, Eduardo Hernandes O neto, Davi Rasmunsen Os netos, Esteve Hernandes, Neto e Carol Rasmunsen A esposa do vereador Cristiano Passos, Gil Passos O pastor Moacir Luiz, ex-presidente da Câmara Municipal de Sorocaba O ex-vereador dessa casa, Arnaud Pereira Que nesse ato representa o deputado federal, Vitor Lipe O senhor Marcelo Regalado, secretário da Fazenda da Nossa Cidade Doutor Anselmo Neto, secretário de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional da Prefeitura de Sorocaba O ouvidor-geral da cidade, senhor Evandro Bueno A superintendente do PROCON, senhora Cristiane Rodrigues Pastor Lilo, vereador de Votorantim Senhor Roberto Natalino Silveira, representando o deputado federal Marcos Pereira E Adriana Lustosa Também compõem a nossa mesa estendida O bispo da Renascer, Emerson Luiz da Silva E Ricardo Lima, acompanhado de Fernanda Lima Sejam bem-vindos a essa noite Nós também temos a honra de contar Nesse evento Com a presença do senhor Adilson Ribeiro Representando o deputado estadual Carlos César A conselheira do Conselho do Negro E do Conselho da Mulher de Igualdade Racial Gabriela Ribeiro Senhor Web Maganhato Presidente do Partido Republicano na cidade de Votorantim Os diretores do gabinete de eleitura Ivani Laís e Silvio César Da renovação carismática católica Evandro Lopes Da renovação católica descarismática Também o senhor Henri Arida E o senhor Amarildo Boca Da Mohan Brasil Obrigado pela presença de vocês Já foi nominado Faremos agora a leitura das justificativas de ausência Todas com cumprimentos ao presidente dessa casa Dessa sessão E ao homenageado dessa noite Em câmera aos justificativos O presidente dessa casa de leis Vereador Cláudio Sorocaba Que cumprimenta o presidente dessa sessão Vereador Cristiano Passos E o homenageado pela iniciativa Justificaram também a ausência O deputado federal Vitor Lipe E os secretários dessa casa de leis Nas pessoas A nossa secretária legislativa Doutora Marcia Antunes Pegorelli Doutor Jonathan Mena Secretário-geral Senhor Ramon Porto Secretário-administrativo E o Relações Públicas Fábio Henrique Mascarenha Secretário de Comunicação Institucional Da Câmara Municipal de Sorocaba Ouviremos agora Saudação de boas-vindas Do presidente Desta sessão solene Com a palavra Vereador Cristiano Passos Obrigado, Paulo Boa noite Graças a Deus Uma noite tão especial Aqui na nossa casa de leis Quero cumprimentar Todos que estão aqui No nosso plenário Também na nossa mesa principal Vamos citar um a um E dizer que nessa noite Uma alegria imensa Estar aqui Para celebrar Acima de tudo O nome do nosso Senhor Jesus Que sempre deve ser glorificado Através das nossas vidas Através do apóstolo Estevam Hernandes A bispa Sônia Obrigado Também cumprimento A nossa querida bispa Fernanda Nosso prefeito Rodrigo Manga Primeira-dama Silange Meu amigo De longa data Nosso Referencial nessa casa Pastor Luiz Santos Cumprimento também O secretário de cidadania Bispo Cleito A minha amada esposa Gil Que está aqui Aliás Nós Depois de Jesus Somos nada Sem a nossa esposa Quero dizer que você É importante na minha vida Cumprimento também O meu amigo Vereador Pastor Lilo Que está aqui presente A pastora Isabela Estendo também Cumprimento a todos Os demais aqui Que tenhamos uma Jornada profícuo Agradeço a presença De todos E que Deus Abençoe a todos Obrigado Vereador Pelas suas palavras Bom Como vocês já sabem Um evento como esse Para ser melhor Do que ele já é Ele tem que ter algo Impressionante Que é chamado Música Hoje nós temos a honra De receber integrantes De uma banda Que há muitos anos Faz diferença na vida De pessoas E já fez na minha Um tempo atrás Com vocês Elias Viana Luan Wesley Beatriz Novaes Henrique Novaes Banda Renascer Preze Aplausos Boa noite Eu quero cumprimentar A todas as autoridades Na pessoa do prefeito Manga E a sua esposa Cirlange Também o vereador Cristiano Passos Assim eu espero Estar cumprimentando A todas as autoridades Aqui presentes Que nos honram tanto Parece mesmo Que isso Nunca vai acontecer Mas o Deus Da promessa O Deus Que nos chama O Deus O Deus Que tem um chamado Para nossa vida Ele É Fiel Parece mesmo Que esse dia Nunca vai chegar Parece mesmo Que suas promessas Eu não vou viver Possuir A terra Onde a honra Leite e mel Com os filhos Ao redor Ver suas bênçãos Sobre os filhos Sobre os filhos Nenhuma promessa De Deus Vai falhar Parece mesmo Que esse dia Nunca vai chegar Parece mesmo Que suas promessas Eu não vou viver Eu não vou viver Possuir Possuir A terra Onde a honra Leite e mel Com meus filhos Ao redor De suas bênçãos Sobre os filhos Você tem que ver Você tem que ver Quem prometeu A dele Que começou A boa hora Em minha vida É Fiel Ele é Fiel Não descansará Não desistirá Enquanto Não houver Terminado Eu não vivo Do que vejo Mas vivo Do que creio Sim, Ele é Fiel Sim, Jesus é Fiel Eu não morrer Antes Livrei Tudo bem O Senhor Aqui na terra E no céu Quando a gente olha Para Jesus A gente não é confundido Mas a gente é renovado A nossa fé Na nossa esperança Ah, Ele vem Com a sua força E a sua graça E abre caminho Aonde não há caminho Olha para Jesus Olhando para Ele Eu entro em Seu altar Sentindo Seu Espírito Queimando o coração Pai das luzes Pai das luzes Que não muda Continua A me dizer Que essa fé Que essa fé É do Senhor Jesus Eu vou viver Aquele que começou A boa obra Em minha vida É fiel Ele é fiel Ele é fiel Não descansará Não desistirá Enquanto não houver É terminado Eu não vivo Do que vejo Mas vivo Do que creio Se Ele é fiel Se Jesus é fiel Eu não morrerei Eu não morrerei Antes viverei Todo bem do Senhor E muitas marchas em Sorocaba Para Jesus Aqui na terra E no céu Aleluia Aleluia Glória a Deus O apóstolo Estevam Ele tem muitas Muitas e muitas Composições mesmo Mas Eu vejo Em cada marcha Para Jesus Uma poesia De Deus Escrita Nas ruas Uma poesia Linda Que vai transformando Vidas A alma do proeta Versos Vai fazer Mas nada Nada Se compara Quando a gente Ouve a voz De Deus E quando nós Declaramos ao Senhor Jesus Nas ruas Ele fala A respeito De nós Diante de Deus Pai Essa letra É do apóstolo Estevam A alma do poeta Sinal do poeta É do apóstolo Estevam Ao sentir De expressar A alma do poeta, versos vai fazer, coisas humanas, inspirações podem ser. Ao sentir a voz do Espírito, não pode outro tema cantar, senão do Espírito. Ao Cristo vivo louvar, eu te louvo, te adoro, te exalto, Deus, Senhor. Posso palavras que possam expressar o meu amor, quanto te amo, sempre a te glorificar. Em Suas asas sumir, o mundo não é meu lar, aleluia. Aleluia, a Cristo louvarei, aleluia, aleluia. Eternamente louvarei, aleluia, aleluia. Aleluia, a Cristo louvarei, aleluia. Aleluia, eternamente louvarei, aleluia, aleluia. Ao meu Senhor e Rei, comece agora a te louvar. Pra nunca mais parar E é isso que acontece em cada marcha pra Jesus O Senhor inaugura um louvor novo no ano Que só termina no outro ano quando a gente marcha de novo Nós agradecemos a participação dos integrantes da banda Renascer Prez E acopiados da Bispa Sônia Que voltam logo mais com música boa e música de qualidade Aproveitando aqui a deixa da Bispa Sônia Marcha pra Jesus é um evento religioso de grande importância e relevante pra sociedade Ela reúne cristãos na maior manifestação pública de fé nesse país Promovendo união, esperança, amor entre as pessoas Além de fortalecer valores espirituais Inspirar ações de caridade, em compaixão, em prol do bem comum Pra que você consiga entender um pouco do que esse evento representa Pra esse país e especialmente pra pessoa que é homenageada dessa noite A gente vai assistir um vídeo que foi produzido especialmente pra esse momento Nós declaramos Brasil em um Senhor e a Jesus Cristo Olha só um espetáculo que o povo de Deus trabalha na humanidade Hoje é um dia de vitória Nós queremos mostrar pro Brasil, pro mundo Queremos mostrar pra todas as pessoas E aqui está o corpo vivo do Senhor Jesus Cristo Olha pra essa multidão que te ama Ao único que é digno de louvor e honra Dá um grito bem forte e diga o nome dele Abençoa esta cidade Abençoa esta nação Nós consagramos a ti A adoração Declaro que tu és o Senhor Eu creio Que aquilo que nós estamos vendo hoje Marcará a história da igreja neste país Nós cremos E nós declaramos Perante o teu santo nome Todo joelho se tornará E toda língua confessará Que tu és o Senhor Diante do teu nome Nós queremos abençoar a esta nação Nós somos livres e eternos Pelo poder do sangue de Jesus Abertura 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 Amém É realmente fantástico, mas a gente sabe que ainda nós precisamos ouvir o que isso representa, principalmente para as pessoas que vivem na cidade de Sorocaba e que vivenciam isso. Para isso, nós vamos convidar uma pessoa que representa a Renascer em Cristo aqui na cidade, que vai contar para vocês o quão importante e faz sentido ter uma marcha dessa acontecendo no país e na nossa cidade. Com vocês, Bispo da Renascer em Sorocaba, Cleiton Lustosa. Boa noite a todos. Graças e paz. Uma noite extremamente agradável e eu fico muito feliz de poder participar deste momento tão significativo aqui na nossa cidade. Quero cumprimentar o apóstolo Estevam, meu pai, bispa Sônia, minha mãe, bispa Fê, minha família e todos os integrantes da mesa, prefeito, primeira-dama, pastor Luiz Santos, presidente dessa sessão, pastor Cristiano Passos, nosso querido vereador aqui. Quero cumprimentar também minha lindíssima esposa que está ali, te amo, e também cumprimentar cada um de vocês que vieram aqui prestigiar esta linda noite, porque realmente é um motivo de grande alegria nós podermos estar aqui celebrando e trazendo esta sessão solene para dentro desta Casa de Leis, que verdadeiramente é um lugar extremamente especial aqui para nós, todos da cidade, é onde se definem muitas coisas e ter aqui a presença de homens de Deus, como a apóstola Estevam, a bispa Sônia, só vem trazer mais a presença do Senhor para dentro deste local que, com certeza, todos nós precisamos. A cada pastor, a cada igreja representada aqui, de cada denominação, também quero cumprimentar o Henrique, que está representando a renovação carismática, que vai estar conosco na Marcha para Jesus também, e cada um que veio, muito obrigado por você ter comparecido nesta noite. Pai, para cada lugar que eu vou aqui na cidade, enquanto nós estamos trabalhando nessa organização da marcha, e a gente vai visitar muitas igrejas. E aonde eu vou, eu falo que a marcha, ela não é apenas uma caminhada sem propósito. A marcha deixa marcas, eu costumo falar isso. A marca deixa marcas em primeiro lugar na cidade por onde ela passa. A cidade não é a mesma mais. Nós temos uma Sorocaba antes da marcha e uma Sorocaba depois da marcha. E, assim, eu falo para todos que nós vamos fazer esse convite, estender esse convite, para que as pessoas possam estar junto conosco, porque uma marcha para Jesus é sempre um grande privilégio. E, aqui em Sorocaba, nós tivemos um resgate desta marcha, que, depois de 12 anos, nós conseguimos trazer de volta. E, obviamente, como tudo que nós vamos fazer para o Senhor, nós enfrentamos muitas guerras, mas Deus deu graça e nós tivemos um retorno em honra da marcha para Jesus aqui em Sorocaba. Um público extremamente importante marchou para Jesus e nós vimos a glória de Deus neste lugar, dezenas de denominações juntos, glorificando o nome do Senhor. E nós aqui também somos marcados, não só... Fomos marcados não só aqui na nossa cidade, mas também na vida das pessoas. Então, eu quero apenas ler um testemunho daquilo que significa a marcha para Jesus na vida de uma pessoa que viveu um grande milagre. Diz assim... Em 2022, assumi um grande desafio, o de ficar responsável por toda a estrutura da marcha para Jesus. Não era só a marcha, era a volta da marcha para Jesus, Sorocaba, depois de 12 anos. Era muita responsabilidade e tinha que ser perfeito. Minha esposa estava grávida e, nesse momento, aconteceu algo que dividiu a minha preocupação. Ao se completar três meses de gestação, nós tivemos a notícia que a minha filha no ventre, a Helena, foi diagnosticada com uma alteração cerebral severa. Depois de vários exames, foi concretizado que ela teria uma anomalia cerebral chamada oloprozencefalia alobar. Todos os médicos disseram que essa anomalia seria algo incompatível com a vida. Ou se ela viesse a nascer, provavelmente ela não sobreviveria pelo histórico dessa anomalia. Pelo histórico dessa anomalia, a neném tem pouquíssimo tempo de vida. Mas nós não aceitamos esse diagnóstico. Colocamos no altar de Deus. A Igreja Renascer me adotou. O bispo, a intercessão, a igreja clamando dia e noite. E isso fortalecia muito a nossa fé. E sabíamos que Deus iria fazer um milagre. Ao completar cinco meses de gestação, o diagnóstico mudou. Era outro, que ela poderia nascer, pois todos os exames de genética que fizemos, o resultado já era negativo. E os médicos já diziam que ela teria pelo menos 50% de chance de vida. Eu criei que era Deus fazendo a obra, mas tínhamos fé que o milagre iria se concluir por inteiro. Pois no início não ia nascer, depois ia nascer e não ia durar, e depois tinha 50% de chance de sobreviver. Ali eu comecei a ver a obra de Deus acontecendo. No meio desse furacão de realizar a marcha para Jesus, a Helena enfrentando todos os desafios, nós nos propormos em realizar para Deus. Fiz um voto com Deus na marcha e determinei que a marcha iria acontecer e seria a melhor. Pedi para Deus me dar graça e um milagre fosse feito, e que toda a honra fosse para a glória do Senhor. Chegou a marcha e só Deus sabe o que passamos para finalizar esse projeto, e eu sabia do propósito que tinha essa marcha para a minha vida. A gestação chegou no último mês e para um diagnóstico que a Helena não ia durar três meses, que depois ia nascer e se nascesse, todos esperavam, na melhor das hipóteses, uma deformação física, e nós estávamos lá, de repente, assistindo o parto para ver de perto o milagre de Deus. Ao nascer, quando todos viram uma criança linda e cheia de vida, nem os médicos acreditaram, e todos concordaram que a Helena havia sido um milagre. Depois de nascer, fizemos vários exames específicos para ver essa anomalia, o que essa anomalia iria trazer, talvez alguma doença genéstica, mas todos os exames deram negativo. Pois, por mais que ela tivesse anomalia, ela não tem nenhuma síndrome, e ela tem respondido normalmente todo o desenvolvimento esperado. Hoje eu posso ver que, hoje eu posso ter a certeza que o milagre foi feito por completo. A minha filha é 100% sarada. E a Helena está aqui no telão. Olha lá ela. E ela está aqui também agora com o Marco Bianchi. Vem cá, Marco, traz a Helena. O milagre de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, viu? Então, a Helena, ela representa a marcha para Jesus Sorocaba. A marcha deixa marcas. Não é, Helena? Dá tchau. Dá tchau. Deus abençoe a todos, queridos. Obrigado. Nós agradecemos as palavras do Bispo da Renascer em Cristo, aqui na cidade, secretário da Secretaria de Cidadania, Cleito Lustosa. E, mais uma vez, com vocês, música boa, música de qualidade. Banda Renascer Prezi. Aplausos. Aplausos. Aplausos Como é bom a gente esperar em Senhor. Quando nós esperamos no Senhor, a nossa esperança jamais é envergonhada. Mas antes, a esperança derrama o amor de Deus no nosso coração. Aplausos Espera por Ti, sou preso da esperança que liberta e faz viver. Espera em Ti, Senhor. Espera em Ti, Senhor. Como toda que vigia, espera pelo amanhecer. Assim a minha alma espera por Ti. Sou preso da esperança que liberta e faz viver. Renova-me em Tua força, assim como se renovam as Suas misericórdias. A cada manhã... Deixe-me, Senhor. Deixe-me no Teu amor e não confundir. E na paz que me faz caminhar. Conserva-me no primeiro amor e não deixe faltar em meus lábios. O novo amor... Enche-me no teu amor e não confundir. E na paz que me faz caminhar. Conserva-me no primeiro amor e não deixe faltar em meus lábios. O novo amor... Louvarei, louvarei, louvarei. Eu te louvarei, louvarei a Ti, Jesus, por todo o meu viver. Louvarei, louvarei, louvarei. Eu te louvarei, louvarei. Eu te louvarei, louvarei a Ti, Jesus, por todo o meu viver. Eu te louvarei, louvarei, louvarei. Eu te louvarei, louvarei. Eu te louvarei, louvarei a Ti, Jesus, por todo o meu viver. Eu te louvarei, Senhor. 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 Me derramar, quebrar o vaso, para fluir o louvor. Aroma que sobe, oferta suave, fruto de amor por Ti. Me esquecer, quebrar minhas regras e abraçar os Seus pés. Tornar-me Tua presa, refém de Tua glória. Isso é o melhor pra mim. Me derramar, quebrar o vaso, para fluir o louvor. Amor que sobe, oferta suave, fruto de amor por Ti. Me esquecer, quebrar minhas regras e abraçar os Teus pés. Tornar-me Tua presa, refém de Tua glória. Isso é o melhor pra mim. Quero te exaltar, quero amar-te mais. Cada instante da vida que tenho, ofereço a Ti. Tu és o excelente, Tu és o excelente. Pra que minha alma cantar e se derramar. E se derramar, não vou me se derramar. Quero te exaltar, quero amar-te mais. Cada instante da vida que tenho, ofereço a Ti. Tu és o excelente. 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 Pra que minha alma cantar e se derramar. E se derramar, se derramar, se derramar. En glória. En glória. En glória. Amém. Aleluia, nós te adoramos, glorificamos o teu nome de Deus, aleluia, só tuás, só tuás, aleluia, em louvores. Aleluia, nós te adoramos, glorificamos o teu nome de Deus, aleluia, em louvores. Paulo Roberto, Caio Oliveira e Felipe Lopes, obrigado pela presença de vocês. Bom, nesse momento, a gente também vai assistir um outro vídeo que foi produzido especialmente para essa noite, para contar um pouquinho da importância e relevância que tem da união entre Sônia Hernandes e o homenageado dessa noite. Eu comecei a amar com a bispa, ela tinha 13 anos, e ela fez uma escolha, e eu também fiz uma escolha. Eu poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, mas eu fiz uma escolha. E essa escolha faz mais de 40 anos que nós estamos juntos. Essa escolha gerou vocês. Aplausos 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 Eu escolhi deixar o meu passado para trás. Eu escolhi buscar experiências com Deus. Eu escolhi entregar a minha vida nas mãos de Deus. E durante toda a minha vida, eu estive envolvido em movimentos de juventude. Doutor, meu corredor da vida. Pode vir, vem. Vem até Jesus. Porque você que está preso, cego, seja nas drogas, na maconha, no sexo, seja no seu próprio eu, tudo isso hoje vai ser destruído na tua vida, porque você vai passar a enxergar, e você vai ver a coisa mais chocante, o visual mais forte, mais lindo, mais louco, o visual mais incrível, que é o rosto de Jesus. Nós tínhamos centenas de jovens que entregavam a vida para Jesus. Isso começou com três ou quatro malucos, porque eles amavam profundamente a Cristo, e porque nós criemos que a coisa mais importante era salvarmos vidas. Hoje você vai encontrar um doador da vida. Hoje está acontecendo algo chocante dentro de você. Mais importante do que qualquer coisa é você deixar o Espírito Santo ficar no seu dia. Forçada mais viva, mais bonita do Brasil, porque aqui não precisa droga, não precisa nada. Aqui nós temos o poder e a bênção do Senhor. Realmente é a vitória, porque esse país está sendo amalado com o povo de Jesus. Seja radical, é assim que eu sou de Jesus, cara. O povo que tem a Jesus Cristo no seu coração, é a maior moçada que vai revolucionar a sua cidade. Eu sou de Jesus! Eu sou de Jesus! Eu sou de Jesus! Nós queremos que são várias as alternativas para que o Brasil seja transformado. E uma delas é o país se voltar ao espiritual, se voltar a Jesus Cristo. O Evangelho, entre tantas coisas, é pagar um preço. É sofrer de amor pelo perdido. A Igreja de Cristo idealizada é um hospital. Um hospital que tira as pessoas da UTI. Um hospital que leva cura para o drogado. Um hospital que atende ao necessitado. Aonde eu andei, no dia da minha alegria, no dia do meu choro, o Senhor estava junto. Eu sei, porque eu te conheço. Eu fiz os meus filhos te conhecerem assim. Eu vou fazer os meus netos te conhecerem assim. Eu vou fazer uma grande imaginação de uma juventude. Vou fazer os tins te conhecerem assim, Senhor. Porque eu não quero viver de outra maneira. Por isso, ninguém me incomode. Eu trago meu corpo às marcas do Evangelho de Jesus Cristo. E agora, para reverendar tudo isso, com a palavra, a esposa do homenageado, Bispa Sônia Hernandes. Mais uma vez, boa noite. E que bênção que nós temos um prefeito cristão. Prefeito Manga, primeira dama, uma mulher de oração, uma mulher de fé, uma mulher de oração. Que bênção que nós temos pastores aqui sentados nessa tribuna principal. Servos de Deus dirigindo e buscando louvor a Deus desde aqui do mestre de cerimônias. Nós, bênção, que nós temos uma casa de leis cheia de homens e mulheres que pertencem a Jesus Cristo. Gostaria que vocês me ajudassem a dar uma salva de palmas ao único que é digno da honra, da glória e do louvor, que é Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor. A palavra de Deus diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Depois de 12 anos, um servo de Deus subiu e é eleito prefeito. Um moço que nos levou, quando nós éramos meninos, a sair nas ruas e a olharmos e falarmos, os drogados, eles são príncipes que não sabem quem são. Vamos levar o evangelho, vamos tirar esses príncipes da rua. E a primeira casa de recuperação que nós tivemos foi a nossa casa, a minha casa, com 12. Glória a Deus por esse evangelho que muda uma história. Glória a Deus por alguém que renuncia. Tantas coisas. Meu marido poderia, meu Deus, nem ser. Mas ele renunciou. Eu me lembro que quando ele veio para assumir a vida eclesiástica, abrir outras empresas, mas sair do mundo corporativo, o diretor chorava e falava, não faça isso. Chama a tua esposa, me chamou lá, não deixa ele fazer isso. Olha, ele pode ser pastor, tudo o que ele quiser, mas só para ele continuar aqui. Ele falou, não, eu ouvi a voz das muitas águas que me falou, segue-me. E ele abandonou uma carreira que era meteórica, era alguma coisa, joint ventures e tantas honrarias que ele tinha. Para passar por muitas humilhações por causa da sua escolha. Para ser provado pela água, pelo fogo, de todas as formas. Mas sempre esse brilho nos olhos do meu marido, que é a coisa mais maravilhosa. Eu amo o brilho dos olhos dele. Falava, desde que ele me pediu em namoro, ele fala, namora comigo, que a gente vai ganhar o Brasil para Jesus. E eu falei, esse moço vai me fazer sonhar a vida inteira. Ele tem um futuro para me entregar. Um futuro grande para me dar. Eu nem sabia quão grande era. E eu quero louvar a Deus por essa cidade poderosa. Nós sabemos que a cidade de Sorocaba é uma cidade que ultrapassa até algumas capitais, se não a grande maioria das capitais do Brasil. em toda a sua punjança, em todo o seu dinamismo, em toda a sua expressão, em toda a sua importância para o Brasil. E eu quero agradecer a Deus. E louvar o Senhor também pela vida do apóstolo Estevam. Que aonde ele vai, na marcha da vida dele. Uma marcha que não conhece nem sábados, nem domingos e nem feriados. Uma marcha que não tem hora para dormir, mas tem sempre uma hora para acordar. Muito cedo, raiando o sol. Na sua marcha de vida, cada cidade que ele passa, ele leva uma missão. Eu vou falar, eu vou dizer da marcha para Jesus. E vou pedir ao prefeito que coloque uma placa nessa cidade. Que essa cidade pertence ao Senhor Jesus. Sabe, quando nós nos humilhamos, abrimos mão, perdemos a vida, Nós vivemos a grande verdade que Jesus falou. Quem perder a sua vida, vai achar. E eu vejo em tudo que você perdeu, que Deus te fez encontrar. A honra te fez encontrar o espaço. Moveu as águas. Temos um prefeito nesta cidade, que por ter sido dependente, não permitiu a maconha. Glória a Deus. Mas abre as portas para a marcha para Jesus. Que Deus abençoe a toda cidade. Que Deus abençoe ao prefeito. Que Deus continue te honrando, apóstolo Estevam. Muito obrigada, pastor. O seu gesto mostra que aonde estão dois ou três, no nome de Jesus Cristo, o Senhor está no meio de nós. E aquilo que nós ligamos na terra, está ligado no céu. Obrigado pelo seu movimento, por esse título emérito, por esta abertura. E eu sei que essa cidade vai viver uma grande honra e um maior destaque ainda. Porque quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas não são acrescentadas. Que Deus abençoe a todos. Nós agradecemos as palavras da Bispa Sônia Hernandes. E ouviremos agora o pronunciamento do prefeito da cidade de Sorocaba com a palavra Rodrigo Manga. Obrigado. 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 Boa noite a todos. Quero dizer que é uma alegria muito grande poder estar aqui nessa homenagem extremamente importante, nessa casa onde passei durante oito anos e tenho um respeito enorme. Quero cumprimentar aqui o presidente da Sessão Solene, meu amigo, vereador Cristiano Passos. Parabenizar você, Cristiano, pelo seu trabalho, ainda no primeiro mandato, mas parece que já tem longos mandatos aqui, ajudando a população, atendendo a todos. Parabéns pela sua dedicação e pela homenagem de hoje. Cumprimentar também o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal, o pastor Luiz Santos, que teve a oportunidade de trabalhar junto. Um grande homem de Deus que defende também a população, a família, os valores cristãos. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação. A minha linda esposa, a Cirlange, que tem feito um trabalho importantíssimo no fundo social, ajudando. Nós sempre falamos, Bispa, de levar, nós entendemos que é uma missão estar cuidando da cidade. Então, a gente traz o que nós aprendemos com a obra de Deus para dentro da nossa gestão. E o Fundo Social tem feito esse trabalho importante com várias ações. Cumprimentar a Bispa Sônia, agradecer, Bispa, pelas palavras. Fico muito feliz de poder receber vocês aqui. Hoje eu falava com o Bispo Cleiton o quão humilde vocês são, aquilo que Deus fez para vocês e o que vocês passam para nós. eu tive, eu tenho a oportunidade de cada dia conhecê-los mais e, sem dúvida nenhuma, muitos aqui são frutos do trabalho que Deus tem feito através da obra que levantou através de vocês, mas o mundo todo tem sido alcançado através desse trabalho que se chama Marcha, desse evento que se chama Marcha para Jesus. Cumprimentar a Bispa Fê também, agradecer uma alegria te receber aqui, toda a sua família. também o Bispo Cleiton, parabenizar, Bispo, pelo trabalho, pela dedicação, um grande homem de Deus que cuida da secretaria. Todas as secretarias são importantes, mas ali a secretaria que atende aqueles que mais precisam. Parabéns. E o senhor apóstolo, como eu falava com o Bispo hoje, nós temos vários líderes religiosos no mundo todo, mas eu tenho certeza e os frutos mostram isso, que Deus levantou o senhor, Deus chamou o senhor para unir todos os cristãos desse país para esse evento que é o maior evento cristão do mundo, o testemunho hoje maravilhoso aqui de vida e quantos outros testemunhos. Eu falava, esses dias, toda sexta-feira eu vou numa entrevista na Jovem Pan e no final da entrevista o apresentador falou assim, Manga, poxa, você assumiu a cidade e tinha um monte de problema e vocês conseguiram vencer, pagar as contas, como é que vocês fazem para conseguir fechar as contas? Eu falei para ele, porque existe um Deus que está nesse projeto. E eu falei, antes de nós assumirmos, nós colocamos no coração de honrar a Deus, de exaltar o nome de Deus aqui, é Ele que tem dado condições de Sorocaba crescer. E essa homenagem hoje, apóstolo, é uma homenagem que muito nos orgulha. O Senhor é um exemplo para todos nós da cidade de Sorocaba. Cumprimentar também aqui o pastor Lilo, vereador de Votrantim, todas as demais autoridades, minha mãezinha que chegou aqui também, não é, Dadá, que veio aqui visitar, meu irmão Weber, e dizer que é uma honra. Eu, a bispa, falava da transformação que Deus fez na nossa vida. Eu costumo dizer, apóstolo, que nós já tivemos em nossa cidade prefeitos que, de alguma maneira, apoiaram a obra de Deus. Mas eu agradeço a ele por ter a oportunidade de ser o primeiro prefeito que teve a vida transformada através da obra de Deus. Então, a gente sabe a importância de um trabalho como esse, a gente sabe a importância da obra crescer. Nós acompanhamos, nós sabemos, como a bispa falava, o quanto vocês devem ter deixado deixado de lado aquilo que é seu, a família, momentos com a família para se dedicar às pessoas, quantas dificuldades, porque não é fácil fazer a obra de Deus em uma igreja, imagine fazer a obra de Deus no mundo todo, envolvendo as outras denominações e fazendo uma guerra contra todo o inferno. Então, que Deus possa honrar cada vez mais a vida do Senhor, a sua família, o Senhor me dê forças, porque, sem dúvida nenhuma, muito nos alegra o que representa a Marcha para Jesus hoje no Brasil. E eu fico, eu falo em todas as entrevistas, e o Deivão me entrevistou lá na Marcha para Jesus, eu falei, olha, Deivão, foi a maior marcha para Jesus do interior do país. E nós estamos na fé, e nós estamos na fé para a glória de Deus que esse ano a Marcha para Jesus em Sorocaba vai ser de novo, Rodrigão, a maior marcha para Jesus do interior do Brasil, superando algumas capitais ainda, Rodrigão. Essa é a nossa fé, viu? E nós vamos nos dedicar a trabalhar para seguir o exemplo do Senhor e da sua família, porque nós temos a certeza que nós vamos declarar cada dia mais que Sorocaba, o Estado de São Paulo e o Brasil é do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. nós agradecemos as palavras do prefeito da cidade, Rodrigo Manga, e ouviremos agora as palavras do presidente dessa sessão solene, vereador Cristiano Passos. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos mais uma vez. Me sinto honrado nessa noite de conduzir essa cerimônia, um momento tão especial na vida de todos. Eu tenho certeza que essa solenidade apóstolo Estevam, ela vai exalar o perfume de Jesus para toda a nossa sociedade. e o objetivo dessa homenagem, como falei no início dessa sessão solene, o maior personagem entre todos nós é o Senhor Jesus. Aliás, Ele é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Mas, nosso Senhor Jesus é Espírito e Ele precisa de um corpo para poder manifestar a sua glória. E Ele escolheu o Senhor em algum momento para ser esse instrumento. E eu sempre falo, nós nesse período todo de ministério, que eu acho que não existe nada mais gratificante para um pregador de saber que foi usado por Deus para ajudar alguém. Embora a gente saiba que fisicamente a gente não terá retorno nenhum ajudando tantas pessoas. Mas, talvez o Senhor nunca vai saber quantas centenas de milhares de pessoas mudaram de vida por um conselho seu. bispa Sônia, bispa Fernanda, uma palavra. Ela muda muita coisa. Ela muda muita coisa. Aliás, como o Davi disse, acho que em Salmo 69, o zelo da tua casa me consome. Quando nós zelamos por aquilo que Deus nos deu, o retorno naturalmente não vem para nós da maneira que nós sonhamos ou imaginamos. como a bispa Sônia comentou aqui, o maior desafio para um pregador é o sacrifício. Quando sacrificamos, renunciamos algo, a senhora falou que renunciou lá, uma vida corporativa, é loucura para o mundo. Para o lado de fora, é loucura você iniciar uma trajetória numa igreja, porque nem todo mundo acredita. veja, por exemplo, que quando Jesus nasceu, foram aparecendo um, aparecendo dois, os reis magos, muitos foram visitar Jesus no seu nascimento. Mas, quando ele ressuscitou, só houve uma testemunha. E, infelizmente, você observa que hoje as pessoas, quando elas decidem mudar de vida, poucos acreditam no ressurgimento, no renascimento delas, quem faz essa obra é Jesus. É Jesus que faz as pessoas renascerem, o título é o nome da igreja, renascer, faz as pessoas renascerem para uma nova vida. Então, nesse momento tão oportuno, tão especial, o prefeito está aqui a testemunha de tudo isso, a nossa sociedade, durante esse período, principalmente de 2020 para cá, é o típico caso de você fazer um check-up médico e você, aparentemente, não sente nada, você não tem nenhum mal-estar, nada, aí o médico vai e fala assim, faz esse check-up, você vai lá, você tem um monte de problema, gordura no fígado, açúcar, um monte de coisa. E ele fala, você tem que fazer isso e isso para mudar de vida, você voltar à sua saúde, você precisa fazer, você precisa sacrificar isso, deixar de comer aquilo. Ali tem um diagnóstico que você não esperava. Nesse período de pandemia, nós observamos, na nossa sociedade, um problema muito sério. Pais, filhos trabalhavam, veio a pandemia, fechou tudo, todos ficaram dentro de casa. Aparentemente, a família está junto, supostamente se amam, se entendem, não foi isso que aconteceu. Aumentou muito, nesse período, os problemas dentro das famílias, transpareceu a realidade, não é que surgiram, foram apenas revelados os problemas que já existiam. Brigas, separações, ódio, até mortes, em muitos casos. Violência contra o idoso, ela teve um aumento de mais de 100% nos lares. E as pessoas procuraram as igrejas durante a pandemia, no momento em que não podiam participar dos cultos, como nunca procuraram antes. Até parecia aquele período de avivamento do Pentecoste, onde surgiram, brotaram pessoas de todos os lugares, procurando lugares onde poderiam encontrar o refúgio. Apóstolo Esteva, parabéns por esse trabalho. Que o Espírito Santo de Deus continue usando o Senhor para essa missão muito importante. E como o Bispo Cleito falou no início aqui da nossa cerimônia, cada evento como esse deixa uma marca. Esse testemunho foi um pequeno sinal do que Deus pode fazer através desse evento especial. E eu finalizo dizendo que muitas pessoas, no ano passado, que sequer tinham uma ligação com o mundo evangélico, foram na marcha por curiosidade. Hoje estão dentro das igrejas. Hoje estão participando. Então, são pessoas transformadas em um prazo de um ano conheceram ao nosso Senhor Jesus. Prefeito Silange, meu amigo pastor Luiz Santos, bispa Sônia, bispa Fernanda, bispo Cleito, e nosso homenageado apóstolo Estevam. Receba com muita honra essa, não é uma premiação, mas é um reconhecimento que o Senhor Jesus, Ele está presente na sua vida. Que Deus abençoe a todos. E com essas palavras do presidente dessa sessão, Solene, nós assistiremos agora a um vídeo que foi produzido também especialmente por essa noite pelo nosso colega Adriano Silva, da TV Legislativa. E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Nós convidamos também para fazer parte do registro a esposa do vereador Gil Passos acompanhada do vice-presidente dessa casa, vereador Pastor Luiz Santos, também do secretário Cleiton Ostosa. Por gentileza, por gentileza, acompanhe mais um registro fotográfico que hoje, nessa sessão solene, concedeu o título emérito comunitário ao apóstolo Esteve Hernandes Filho, a requerimento do vereador Cristiano Passos. Muito bem, obrigado, aplausos para todos, por gentileza, retorne aos seus assentos. Nós estamos encaminhando para as considerações finais e para o encerramento dessa sessão, mas antes teremos a honra de ouvir as palavras do mais novo homenageado dessa casa de leis, com o título emérito comunitário. Com a palavra, o apóstolo Esteve Hernandes Filho. Boa noite a todos, graças e paz. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui, eu louvo a Deus sobre todas as coisas, pelo seu amor infinito, por seus caminhos superiores e por aquilo que a palavra do Senhor fala em Jeremias 29,11. Os meus caminhos não são os vossos caminhos e os meus pensamentos são elevados para dar a vocês o melhor. E eu creio que realmente estamos nesse momento aqui porque Deus tem preparado nos seus desígnios eternos para que nós pudéssemos estar honrando e declarando o Senhorio de Jesus Cristo. Eu louvo a Deus e agradeço a iniciativa do nosso vereador Cristiano Passos. Deus o abençoe. Muito obrigado pelo carinho, pelas palavras, pela atenção, pelo reconhecimento. Também ao nosso prefeito Manga, que precisou ausentar-se juntamente com a primeira-dama, Cirlange. Também ao nosso querido pastor Luiz Santos. Muito obrigado. E é tão lindo, como a bispa falou, ter homens de Deus em posição tão importante, que essa é uma conquista da igreja como corpo. Louvo a Deus também pelo bispo Clayton, que é nosso filho. E todos os bispos que estão aqui também são meus amados filhos da fé. E a minha filha, bispa Fê, que é minha parte linda. E com muita alegria, os meus netos que aqui estão. O TT, a Carol e o Dave. É tão bom nós termos realmente a bênção da família. E eu estava meditando sobre esse momento. E o Espírito Santo me fez lembrar, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, quando Jesus, depois de uma pequena peregrinação voltando à Galileia, ele vai à sinagoga, e era um sábado. E o costume era que alguma pessoa se levantasse e pudesse ler um trecho dos profetas ou do Pentateuco. E o Senhor Jesus abre o livro dos profetas, em Isaías, no capítulo 61, e ele declara, o Espírito do Senhor está sobre mim. E ali o profeta estava exatamente profetizando a respeito de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus estava confirmando, na cidade de Nazaré, que ele é o Messias. Algumas pessoas ficaram admiradas. E houve, num primeiro momento, uma manifestação de gozo e de alegria, porque a expectativa e a esperança de ver o Messias eram muito grandes. Mas, imediatamente, se manifestou um sentimento contrário. Um sentimento contrário de oposição, que era exatamente aquilo que Satanás perpetuaria durante toda a caminhada humana, que é a oposição ao nome do Senhor Jesus, vinda do Espírito do Anticristo. Eles, então, retiraram bruscamente o Senhor Jesus e o rejeitaram. E ele saiu de Nazaré, a cidade onde ele cresceu, onde ele foi formado como filho de carpinteiro. E eles o levaram a um monte do precipício. Era um monte sobre a qual a cidade estava edificada. E a intenção deles era atirar o Senhor Jesus dali e acabar com ele. Mas acontece um milagre sobrenatural. Enquanto eles estavam ali prendendo o Senhor Jesus, no seu poder inigualável, na sua glória, naquilo que os homens não podem entender, o Senhor Jesus desaparece. E eles ficam atônitos procurando. E o Senhor Jesus prossegue o seu caminho. E eu meditava exatamente quantas vezes o Senhor Jesus foi rejeitado. O profeta Isaías fala no capítulo 53 que ele foi o mais rejeitado dos homens. Que ele não tinha parecido em formosura, que olhando para ele o desejássemos. Mas ele carregou sobre si as nossas enfermidades. E pelas suas machucaduras nós fomos sarados. Ele foi rejeitado. Ele foi humilhado. Ele chegou ao extremo daquilo que Paulo fala aos Gálatas no capítulo 3. Ele se fez maldito para que nós fôssemos benditos. E para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Se um dia o Senhor Jesus foi rejeitado, foi humilhado, foi crucificado por homens aos quais ele amou, hoje nós estamos vivendo o último versículo de Isaías 53. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Eu sou fruto do penoso trabalho do Senhor Jesus. Você é fruto do penoso trabalho dele. E quem está sendo homenageado aqui hoje não é o apóstolo Estevam, mas é Jesus Cristo. Porque Paulo disse em Gálatas 2.20, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu louvo a Deus pelo reconhecimento a mim dado, mas eu tenho certeza que se não for a Ele, eu aqui não estaria. Eu tenho certeza que se não for a Ele, a minha vida não teria proposta em existência. E Ele me deu o privilégio daquilo que para mim eu reputo como um dos títulos mais fortes e mais poderosos. Ser chamado Filho de Deus, Servo de Jesus Cristo. E poder fazer com que o nome dEle seja glorificado. Que o nome dEle seja exaltado. E João falou no capítulo 3 que quando o Senhor Jesus é levantado, Ele atrai acima a multidões. E eu tenho certeza absoluta que todas essas multidões que nós vimos aqui são pessoas marcadas pelo poder de Deus. Como o nosso querido pastor Cristiano disse, pessoas que foram a marcha no ano passado, hoje são lavados e remidos do sangue do cordeiro e novas criaturas. E nós veremos esse milagre se reproduzir aqui em Sorocaba. Nós veremos Sorocaba rendida aos pés de Jesus Cristo. Há muitos anos atrás, aproximadamente 14 anos atrás, nós tivemos uma marcha para Jesus aqui em Sorocaba. E quando nós estávamos ali diante de uma multidão, eu pedi ao prefeito à época e disse a ele, prefeito, ponha nessa cidade, uma cidade tão importante, tão pungente, uma placa, Jesus Cristo é o Senhor de Sorocaba. E o prefeito atendeu, a Câmara Municipal votou favoravelmente, e a placa foi colocada. Mas aqueles que rejeitaram a Jesus, mas aqueles que humilharam, mas o Espírito do Anticristo se levantou ferozmente para arrancar aquela placa. E houve uma briga que chegou ao Supremo Tribunal Federal. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, o que está fundamentado sobre a rocha, vem o vento, vem a tempestade e não desaba. A porta que ele abre, ninguém fecha. E o nome dele, Filipenses capítulo 2, é o nome que está sobre todo nome, e perante o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Entre tantas e tantas vitórias, mais uma vitória aqui em Sorocaba. A placa está lá para a honra e glória do Senhor. O inferno pode estrebuchar, mas o nome dele é glorificado nesta cidade, porque ele é o Senhor e Salvador. E nós entregamos a ele toda a honra e toda a glória. E eu sou grato a Deus. Sou grato a Deus porque, na minha origem, na minha humilde origem, eu jamais pretendi ou planejei na minha vida receber qualquer tipo de honraria. Mas eu entendi que aquilo que o Senhor Jesus disse, que nós somos verdadeiramente o seu corpo. E como corpo, as portas do inferno não prevalecem contra nós. O meu muito obrigado a cada um dos senhores aqui presentes. O meu grande, realmente, a minha grande recompensa é ver algo que nós sempre sonhamos e que Jesus orou na oração sacerdotal de João 17. Pai, que eles sejam um como eu e tu somos um. E quando eles forem um, eu lhes mostrarei a tua glória. É tão maravilhoso vermos pastores de ministérios diferentes. A Igreja Universal, outras igrejas aqui representadas, o movimento carismático aqui representado também. Isso significa que essa unidade traz a glória do Senhor à terra. E eu louvo a Deus por isso, porque quando estamos unidos, o inferno está destruído e o Senhor seja glorificado para sempre. O meu muito obrigado. Eu tenho um carinho muito especial pela cidade de Sorocaba. Eu, agora há pouco, falei para o prefeito Manga, eu vou acabar mudando para Sorocaba, porque a gente está toda hora aqui e eu amo realmente essa cidade, luto por ela naquilo que eu puder fazer e tenho certeza absoluta que isso também vem de Deus. Então, receber esse título, presidente, pastor, pastores, para mim é um grande orgulho e também uma responsabilidade muito grande, porque eu sei que eu levarei essa marca e naquilo que Deus nos der nos constituir, aonde nós estivermos e formos, sempre, sempre, eu me lembrarei que não só sou cidadão emérito, mas também sou cidadão sorocabano. E eu sou grato a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. A minha esposa querida, a minha família, eu realmente louvo a Deus. Muito obrigado, Renascer Praise. E hoje, tenha certeza, a Ele, toda honra, toda glória, todo poder, todo domínio, toda majestade, pelos séculos dos séculos. Amém. E prepare-se, porque dia 7 de setembro vai ser mil graus de unção em Sorocaba. Aleluia. Deus abençoe a todos. Muito bem. Que noite maravilhosa. Estamos chegando aqui ao final, fazer o nosso encerramento. Se antes, fazer as nossas considerações finais. Aproveitar, né, de antemão, como foi falado aqui, lembrar que de 7 de setembro teremos a nossa marcha para Jesus. Temos a mais plena certeza que, assim como Abacu, que orou em determinado momento, aviva a Tua obra, decorrer do dia, decorrer dos anos. Esse ano vai ser muito maior. Tivemos uma paralisação da marcha durante um longo período, o apóstolo, mas voltamos. E a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Tenho a certeza disso. Que Deus esteja no controle de tudo. Agradecemos a presença de todos. Louva a Deus pela vida do Senhor apóstolo, bispa Sônia, bispa Fernanda, bispo Cleito, meu amigo, o vereador, o pastor Luiz Santos, o vereador Pastor Lilo, minha amada esposa Gil, sempre me acompanhando. Não podemos citar todo mundo aqui, mas fazendo as considerações, meu amigo Anselmo Neto. Essa cadeira fica muito bem para você. Está bom? Fica muito bem. Moacir Luiz também, sempre presente, sempre vereador, presidente dessa casa, Moacir Luiz. Rodrigão, cadê o Rodrigão? O Rodrigão, esse daí é um guerreiro, merece o nosso respeito, um lutador, merece todo o nosso respeito. nessa casa, e aproveitamos aqui para despedir a todos, agradecemos todos os apoiadores, todos que nos ajudaram a realizar esse momento, e seguimos em frente para poder abençoar mais essa cidade. Também cumprimentar todo o nosso cerimonial, em nome do Paulo Marquês, Paulinho sempre fazendo um trabalho excelente, a Fernanda, o Anderson, também a TV Câmara, o Caco, a Daniela, o Robert, o Tiago, o Cosmo, o Jajá, eu ia falar Jair, mas Jajá fica melhor para você, o Jajá, o Vitor, o Fabrício, a Rádio Câmara, o Bruno, ali o nosso registro fotográfico, o Sérgio Marconi, também ali o Almir, o Luizão, o Márcio, a Laura, Vasco, Elisiane, Cristian, Anitta e Silvana. A todos vocês, Deus abençoe e damos por encerrado os nossos trabalhos. E aí